Música Na Serra Gaúcha foi aberta oficialmente a colheita da uva. A expectativa é que na safra deste ano sejam colhidas cerca de 600 milhões de quilos de uva, o que representa um volume de 100% maior que a safra anterior. A abertura da Vindima aconteceu no município de Monte Belo do Sul, na propriedade da família Barbieri. Celebrar a conquista que foi feita pelos nossos antepassados, que ao chegarem nessas terras cheias de montes e de vales, souberam começar a plantar sementes, produzir e fazer uma região de extremo desenvolvimento. Nessa safra, os produtores estão mais otimistas com a qualidade da fruta, que é utilizada na elaboração de sucos, vinho, espumantes e outros derivados. A produção agropecuária faz com que o agricultor fique quase que permanentemente angustiado com o clima, com o mercado, com as dificuldades que são inerentes à produção. E que bom que aqui nós estamos nos aproximando de uma boa safra, não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. Ainda em roteiro pela Serra Gaúcha, o governador participou da colheita simbólica do Vinhedo do Mundo, na vinícola Dalpizol Vinhos Finos, em Bento Gonçalves. O Vinhedo do Mundo tem coleção de cerca de 400 variedades de uva de mais de 30 países. As uvas colhidas dão origem ao vinho Vino Mundi, que expressa e simboliza a solidariedade dos povos e suas culturas. O governador também enterrou uma garrafa do vinho Vino Mundi a uma profundidade de um metro. A garrafa será recolhida no ano de 2022 e será entregue ao governador Sartori.